A apreensão aconteceu no quilômetro 531, em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um caminhão transferiu para o carro seis sacos de ração animal. O motorista do caminhão, de 40 anos, e o ajudante dele, de 43 anos, confessaram o desvio da carga furtada. Já a motorista do carro, de 32 anos, também foi abordada e confirmou ter realizado a compra da ração. Os três foram presos.